É moleque, vamo que vamo MC Max, tá ligado? Pega a fita, puxa o fundamento Eu sou da noite, mas só chego em casa Quando o sol está nascendo No flow, vamo que vamo hein Cadê Bronx no boné? É TN de mil no pé Lá fora é de blindada, então vamo passear O próximo objetivo é uma lancha de três andar Vamo pra Angra dos Reis, ou praia do Guarujá Morena não tenha medo, vou te apresentar meu mundo Então fica à vontade, com o bonde dos joga-sujo Joga o charme e o cabelo, tu é capa de revista Dois minutos no Instagram, já tem mais de mil curtidas Gosto de te ver sorrir, vivo pra ganhar dinheiro Então estoura o champanhe que eu comprei lá no cruzeiro Meu nome na ostentação, sou o mais cachorrão O que eu tenho foi Deus que deu Olho grande sai pra lá, que o Senhor é meu pastor E nada me faltará Porque graças a Deus, ninguém entende nada Quanto mais nós gasta, mais dinheiro tem no caixa Graças a Deus, ninguém entende nada Quanto mais nós gasta, mais dinheiro tem no caixa Deus ajuda quem trabalha, adianto, não atraso Puxa a fita direitinho, pra tu ver o meu passado Quando eu era camelô, tu nem dava confiança Hoje em dia se me vê, enche os olhos de esperança O mundo é uma roda gigante E hoje a firma tá forte Se tu não me conhece, sou o rio camarote Graças a Deus, ninguém entende nada Quanto mais nós gasta, mais dinheiro tem no caixa Graças a Deus, ninguém entende nada Quanto mais nós gasta, é o bicho Vem André, tamo fechadão aê Com a Kings of Guerreiro Oi, cadê o prontos no boné? É tênis de mil no pé Lá fora é de blindada, então vamos passear O próximo objetivo é uma lancha de três andar Vamos pra Angra dos Reis, ou praia do Guarujá Morena, não tenha medo Vou te apresentar meu mundo Então fica à vontade Com o bandido joga sujo Joga o charme e o cabelo Tu é capa de revista Dois minutos no Instagram Já tem mais de mil curtidas Gosto de te ver sorrir Vivo pra ganhar dinheiro Então estoura o champanhe Que eu comprei lá no cruzeiro Meu nome não é ostentação Sou o mais cachorrão O que eu tenho foi Deus que deu Olho grande sai pra lá E o Senhor é meu pastor E nada me faltará Porque graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gasta Mais dinheiro tem no caixa Graças a Deus, ninguém entende nada Quanto mais nós gasta Mais dinheiro tem no caixa Lá, 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 Deitado sem dormir O Senhor é meu pastor e nada me faltará E aí André, aqui é o Junior do Dali Tamo fechadão aí com a Kings of the Ghetto